Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje das homenagens ao Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto. Na cerimônia, o comandante do Exército Brasileiro disse que os soldados estão prontos para atuar na defesa da Amazônia. Guerreiros astutos que patrulham os 16 mil quilômetros da nossa faixa de fronteira terrestre, nossos rios, campos, montanhas e florestas, garantindo a soberania do país. Aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem. Os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, pronto para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. O emprego formal no país cresceu mais uma vez. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, foram criadas, considerando admissões e demissões, 43 mil e 800 novas vagas de trabalho em julho. É o quarto mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos. E afirmou que, até agora, são 461 mil novos empregos criados este ano. Em 2019, o Ministério do Desenvolvimento Regional já entregou 234 mil residências do programa Minha Casa Minha Vida. O maior número foi destinado a famílias da primeira faixa do programa com menor renda mensal. Os repasses ao programa Minha Casa Minha Vida, feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, aumentaram 142% no primeiro semestre de 2019, em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso representa quase 60% de todo o orçamento do Ministério. Mesmo numa situação de restrição fiscal, de ajuste das contas, mantivemos o ritmo de execução, entregamos várias unidades e beneficiamos um sem número de famílias, que, em média, cada unidade, a gente faz a conta para quatro pessoas por unidade habitacional. De janeiro a junho deste ano, foram entregues à população 234 mil residências em todos os estados e aqui no Distrito Federal. Outras 233 mil unidades estão em construção. Mais de 84% do dinheiro destinado ao Minha Casa Minha Vida em 2019 foi para atender famílias de baixa renda, com salário mensal de até R$ 1.800, um impacto que não se limita ao campo social. O setor da construção civil é muito pulverizado, uma cadeia longa de várias atividades são desenvolvidas, desde a construção em si, projeto, compra do material. Então, aquece toda aquela região onde o empreendimento está acontecendo. Há um cálculo que é feito que, para cada milhão investidos, 40 empregos são gerados. Então, a gente está falando que, para cada bilhão de investimento, temos 40 mil empregos. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho